Oi pessoal, tudo bem? No início da semana eu gravei uma aula para vocês sobre dissolução do casamento. Foi uma aula onde tinha alguns slides e somente a minha voz, se eu não me engano. Bom, e aí eu tratei com vocês sobre a separação e o divórcio, algumas discussões acerca disso e dúvidas que vocês tenham, depois vocês vão sempre mandando para mim, ok? Ok? No mesmo, na mesma sessão no livro de vocês, no livrinho de vocês, esse daqui, ó, Direito de Família, ele trata da dissolução do casamento e do bem de família. Geralmente, eu deixo para falar do bem de família no final do semestre, mas como aqui nesse livrinho ele já trata nesse capítulo, eu preferi seguir a ordem do livro, ainda mais porque a gente está à distância, fica mais difícil às vezes de vocês acompanharem se mudar a ordem, ok? Então, eu vou procurar seguir ele certinho. Antes até de eu entrar no bem de família, deixa eu deixar claro o seguinte. Nós já tratamos sobre os conceitos gerais de família, princípios do direito de família, e aí entramos no primeiro instituto do direito de família, que é o casamento, vimos todos os efeitos do casamento, pessoais, sociais, patrimoniais, inclusive, quando falamos do patrimonial, nós vimos os regimes de bens. Foi a nossa última aula presencial semana passada, ok? E aí, para dar continuidade de acordo com o nosso livrinho, essa é a unidade 2.3, tá? Que fala, como eu já disse, da dissolução do casamento e do bem de família, eu vou seguir por aqui, ok? Então, vamos lá. Bem de família. Então, vocês devem estar acompanhando aí comigo os slides, tá? Bem de família é um assunto que eu já falei algumas coisas em aula também para vocês. Ele está disposto lá na Lei 8.009 de 90. Eu falei para vocês sobre isso quando eu expliquei sobre o princípio da dignidade familiar, ok? Bom, do que nós estamos falando? De um imóvel, então, que quando nós falamos propriamente pela lei, nós estamos falando de um imóvel que é o único da família, que, portanto, pelo menos é o único que lhe serve como residência familiar, né? Vamos lembrar lá do módulo 1 de Direito Civil, lá de Pessoas e Bens, quando nós estudamos lá Bens, o que individualiza o sujeito, que é a pessoa, que é o nome desse sujeito, o estado e o domicílio. Nós aprendemos que domicílio é qualquer lugar onde se encontra a pessoa. Já a residência é onde ela fixa a sua morada, ok? Então, é justamente para preservar e para proteger a família. Por isso que, quando eu abordei esta legislação, foi para exemplificar o princípio da dignidade da pessoa humana, mais especificamente aqui, dignidade dos entes familiares, de toda a família, ok? Então, eu coloquei aqui um conceito, imóvel utilizado como residência, que pode ser tanto rural quanto urbana, ok? De entidade familiar, e aí eu coloquei quaisquer delas, por quê? Porque nós temos N possibilidades de formas, enfim, de entidades familiares, né? Tratei sobre várias delas com vocês em aula, ok? Então, mesmo quando nós falamos de um só, ainda estamos falando de família, tá? Mais pra frente eu vou apresentar uma súmula pra vocês, mas também já falei isso em aula pra vocês, certo? Se nós tivermos uma mãe com seus filhos, ainda assim é família. Se nós tivermos, inclusive, dois irmãos, dois primos, sei lá, que moram juntos, é família também, ok? Essa é a família, inclusive, chamada de anaparental, e surgiu, inclusive, esse modelo de família justamente em um julgado acerca da Lei 8.009 de 90, né? Que são dois irmãos, um deles estava sendo executado e queriam lhe tomar o bem, o único bem que ele residia, então, com o outro irmão. Ele alegou bem de família, o tribunal diz que não, né? A vara diz que não, e chegou até o STJ, e o STJ falou, é sim, é entidade familiar, é uma família sem pais, mas é família, por isso de ANA sem parental, ok? Bom, então, qualquer uma dessas formas de famílias que nós conhecemos, né? Toda hora nós temos entidades novas, familiares, elas têm a proteção legal especial, que é a empenhorabilidade, né? A impossibilidade de ter o seu bem tomado numa execução, por exemplo, tá? Bom, trata-se daquela parte do patrimônio individual imunizada, justamente, por conta da empenhorabilidade, em relação à execução por crédito de terceiros, né? Por se tratar de bem, bem imprescindível à dignidade familiar. Então, eu trouxe mais um conceito elucidativo. Ele pode ser de duas formas, a legal e a convencional, tá? A legal, geralmente, é a primeira que nós falamos, ela vem lá da lei 8.009 de 90, e ela depende de qualquer manifestação de vontade, ou seja, basta ter um único imóvel que sirva como residência da família, rural ou urbano, já está protegido, né? O STJ, ele tem entendido que, quando a pessoa jurídica, veja, não estamos falando de entidade familiar, mas olha como o Instituto já se estendeu até para a pessoa jurídica. Quando a pessoa jurídica tem aquele único bem, por quê? Porque é uma cadeia, né? É uma sequência. É o único bem da pessoa jurídica. Se eles tirarem aquele bem, ela não exerce a atividade empresarial dela, né? Consequentemente, se ela não exerce a atividade empresarial, isso tem reflexo na família dela e na família de todos que estão envolvidos naquela empresa. É até muito mais grave, né? Então, se é o único bem, mantém-se o direito de empenhorabilidade, tá? Veja, isso não está na lei, isso é entendimento do STJ, tá? Os utensílios domésticos também são inatingíveis por essa lei. Por isso que a gente diz assim, quando o oficial de justiça vai na casa para empenhorar alguma coisa, se é a única geladeira, o único fogão, a única televisão, o único computador, enfim, desde que hoje em dia são considerados essenciais para que nós nos mantemos, venhamos a nos manter, eles não podem ser empenhorados, certo? A Súmula 364 traz a proteção à pessoa solteira, que é aquilo que eu já comentei com vocês, separada ou viúva. A Súmula 486 vem falar sobre uma polêmica, geralmente eu lanço isso em aula, né? Aqui não dá para eu fazer a pergunta para eu devolver, para vocês me devolverem, né? Porque eu lanço a pergunta. E aí? E se eu tenho um único bem, mas eu bloqueio esse bem? Sei lá, bloqueio bem, estou morando com a minha avó, com a minha amiga. Ou eu bloqueio bem, meu único bem, mas eu bloqueio um outro. É muito comum isso, a gente ter um imóvel onde, sei lá, está num município que eu não gosto muito, ou eu moro nesse município, mas eu sou transferido de empresa para outro, eu loco esse e alugo o outro. Então, se ele cumpre a mesma função, se é revertido ainda assim para a manutenção da família, pode ser locado e você não perde o direito aí que você teria, né? Essa imunidade, essa empenhorabilidade, ok? Observem depois, por favor, peguem a lei, que o artigo 3º ele fala de algumas dívidas que não ficam limitadas ao bem de família. Cuidado! É o exemplo clássico do fiador. Se você é fiador, não adianta você alegar que é o seu único bem. É muito grave. Então, dê uma olhadinha depois. O convencional, que também é chamado de voluntário, ele está disposto lá no 1711 a 1722, Código Civil, tá? E esse aqui é diferente. Eu parto do pressuposto de que eu tenho algum patrimônio, algum patrimônio, alguns bens imóveis, que podem, inclusive, me servir como residência fixa. Então, eu posso, sei lá, morar metade do meu tempo na minha casa mesmo urbana e outra metade do tempo ir para a casa rural. Então, ela não é só de veraneio, só de... Porque veraneio é verão, é de época, de temporada. Não, eu sempre estou lá. Então, eu tenho duas residências. Eu posso marcar uma delas como empenhorável, como meu bem de família protegido, ok? Só que, então, eu estou dizendo que eu tenho que marcar. A outra, eu já pressuponho, eu não preciso fazer nada. Essa aqui eu tenho que marcar. Como que eu faço isso? Então, primeiro, né? Que eu não posso pretender marcar o meu patrimônio de maior valor. Então, eu tenho três imóveis. Um de 300 mil, outro de 200 mil e um de 1 milhão. Eu quero proteger o de 1 milhão. Não, não posso. Só pode... Essa proteção é limitada a um terço do valor do patrimônio do beneficiário, ok? Feito por meio de escritura pública ou testamento. É assim que a gente determina, que a gente escolhe qual que é o patrimônio que vai estar imunizado, tá? E quando é feito isso, inclusive, né? Quando é o terceiro, ou mesmo quando eu quero beneficiar, O cônjuge precisa autorizar, precisa aceitar, tá? Então, precisa de vênia conjugal. Para ser inalienável e empenhorável, né? Ele passa a ser, na verdade, né? Aqui tem um errinho. Passa a ser. Alienação só pode ocorrer com autorização judicial após o MP ou vírus entre os familiares. Então, eu ingresso como ação, digo, olha, está gravado esse meu bem como bem de família. Mas surgiu um imprevisto, eu preciso vender, né? Preciso alienar, por exemplo. Então, o Ministério Público vai ouvir os entes da família para que o juiz julgue, né? Se pode ser vendido ou não. Na verdade, vai ser avaliado até mesmo se eu não estou prejudicando o direito de terceiro, enfim. Tá bom? E o 1715, assim como o terceiro lá da lei, ele traz algumas exceções a essa proteção. Uma exceção extremamente importante é que, assim, eu fiz hoje, eu instituí hoje, que este meu imóvel aqui é o meu bem de família, já que eu tenho outros. Lembra sempre disso, que o convencional é porque eu tenho vários. Ele está imune, ok. Mas só a partir de hoje, consequentemente, das dívidas que eu contrair hoje. As dívidas passadas, elas não estarão, esse bem não estará imune para a execução das dívidas passadas, ok? Então, eu tenho uma dívida de dois anos atrás. A pessoa está indo atrás de mim. Eu corro hoje e instituo como bem de família. E aí, depois, eu lego no processo, não, olha, meu bem de família está aqui, não. Aí, não alcançou. Então, a instituição, ela não retroage, tem efeito ex-nunc, não ex-tunc, ok? Então, isso era sobre bem de família. Não é um tema muito complicado, né? Mas é extremamente importante nas relações contratuais também. É muito importante o bem de família, ok? Justamente porque está ligado à execução. Então, é muito comum se executar um contrato, como no exemplo do fiador. Então, é um bem muito importante. E eu espero que vocês tenham compreendido neste breve vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no meu e-mail, tá? Institucional. E vocês sabem também, quem não sabe, eu tenho rede social, Facebook, Instagram e o próprio YouTube, onde eu tenho vários vídeos. Enfim, acessem, me mandem mensagens com eventuais dúvidas. E eu vou sanando, especialmente neste momento mais delicado aí do nosso afastamento às aulas presenciais, onde eu destaco, todos os professores estão voltados a preparar as aulas igualmente e justamente tirar as suas dúvidas, ok? Procure a gente. Um grande abraço para vocês.